E do meu lado eu tenho o prazer de receber Leandro Dourado, vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Guarulhos. Seja bem-vindo, Leandro. Isso aí, Roberto. Muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham nesse bate-papo, nessa entrevista gostosa com o meu amigo Roberto Samuel. E quero registrar aqui, Roberto, que a tribuna não é minha. A tribuna não é sua, Roberto. A tribuna, ela é nossa. Então, gente, mete o dedo aí, compartilha para que essa entrevista chegue aí a ter um alcance para cada vez mais pessoas entenderem, né, Roberto? Exatamente. A nossa forma de pensar, raciocinar e o diálogo que a gente vai ter aqui essa noite aqui. E mandem perguntas também que a gente está aberto aqui a responder tudo, né, Roberto? Conte-me tudo e não esconda nada. Nada, pode perguntar o que você quiser porque aqui pau é pau, queijo é queijo, né? É isso aí, ó. Não tem essa coisa aqui, não. E o pessoal já começou a entrar aqui, viu, Roberto? Ó, tá o Daniel de Sá, o Marcos Rocha, Narciso Fernandes, Portuga, a cerejinha do bolo. Ah, é? Silvano Xavier, a Denise Bonomi está aqui. É isso aí, gente. Obrigado aí por estar acompanhando. E vai convidando o pessoal aí para vir entrando aí, acessando o nosso link. Marcos Rocha, convidado, está andando boa noite, acompanhando aqui. Meu amigo Walter Denobili, lá, que é do Patriota, né, o grande amigo meu. Pessoal, vamos compartilhar muito aí, que hoje vai chegar na cidade toda. O nosso amigo Leandro Dourado já está aí no... Já é o segundo ano, já indo para o segundo ano. Não, primeiro ano, né? Do quê? De mandato. Não, a gente está cheirando a leite ainda, Roberto. Está primeiro mandato já? Passou só o primeiro semestre só, então agora no segundo semestre, primeiro ano. Como é que está essa experiência, aliás, de você logo de cara se tornou vereador e já vice-presidente da Câmara, que é uma responsabilidade... E líder da bancada do PTC, que é o terceiro maior partido da cidade. Ou seja, um partido sem ter uma cabeça de chapa na majoritária, o maior partido, né, o PTC. É verdade, é verdade, é verdade. A gente com uma representatividade, com uma bancada com três vereadores lá, então, quer dizer... Ah, Roberto, está sendo tudo novo, é uma experiência nova. É um desafio novo, vereança, né? Eu venho da indústria, venho da iniciativa privada e é completamente diferente. A gente fala que a gente vai administrar a nossa empresa, o nosso negócio, né? E do mandado de vereador, onde a gente não administra, né? Compete a administração pública ou prefeito municipal. A gente fica, a gente se torna os fiscalizadores daquilo, das ações, estão sendo tomados aí direto e indiretamente pelo prefeito e pelos secretários, né? Então, a gente sabe que mexer com uma estrutura, né, com recursos, nós já é difícil. Agora, quando a gente fala mexer com recursos, com estrutura, que é de toda a população, do patrimônio que é público, é muito mais complicado, é burocrático, né? Então, a política, a política é algo que está aí, está para ser discutida, existe a democracia, as pessoas têm a forma de pensar, de se expressar. E quando a gente se coloca como um político, enquanto um vereador, a gente passa a se tornar o quê? Uma figura pública, né? E a figura pública, a gente fica sempre aí aberto aí à opinião pública das pessoas, né? Você está conseguindo as obras que te cobraram? Você já conseguiu alguma coisa? Como é que está esse trabalho? Porque sabemos que vemos aí no segundo ano de pandemia e a coisa está bastante complicada, né? Inclusive, o ano passado tivemos aí uma queda da arrecadação. Esse ano, não sei se a arrecadação está subindo, né? Então, a questão das verbas do município estão bastante acanhadas. Está se conseguindo fazer alguma coisa? Ah, eu vou te falar, viu, Roberto? Aos poucos, questão de zeladoria, a gente tem uma facilidade muito maior de executar, né? Questões do cotidiano, tá? Por exemplo, uma troca de uma iluminação pública, a gente solicita, a gente ter atendido rapidamente, né? Um buraco, um entulho que se joga, o pessoal joga muita coisa no meio da rua. Eu tenho o meu projeto, que é o PEV Móvel, né? E a prefeitura, logo na sequência, colocou o projeto Catatreco, que é a mesma ideia, né? Também gosto dessa ideia. Então, a coisa vem acontecendo, ela vem andando. Com isso, a gente consegue pegar, com o meu PEV Móvel, a gente roda aí de domingo a domingo, né? Então, a gente consegue pegar um pouco de entulho ali, destinar para os PEVs, né? Móveis também. Então, a gente vem conseguindo executar algumas coisas, que seria algo, vai mais uma iniciativa privada, né? E agora, recentemente, a gente está conseguindo terminar lá na região de Cumbica a revitalização de uma praça. Uma praça bem na entrada do bairro. Uma praça, ela estava completamente abandonada, né? A diretora da escola, a escola do canal lateral da escola do João de Almeida Barbosa. A diretora solicitou para a gente que a gente pudesse estar pegando aquela praça ali, que eles estavam... A população usava de estacionamento, né? Então, era uma praça que não tinha cara de praça e a maioria das pessoas não entendia que aquele espaço ali era uma praça. Achavam que realmente ali fosse algum estacionamento, alguma sobra de terreno de loteamento da própria escola, né? Então, a gente acionou, principalmente, né? A Secretaria do Meio Ambiente, a qual o secretário Tiago Surfice quer agradecer por atender. O diretor, Stevenson Koga. O Koga deu um suporte fantástico. Enfim, toda a equipe lá do Meio Ambiente, junto com o pessoal da equipe de obras, serviços públicos também, que nos auxiliaram bastante, o Departamento de Iluminação Pública iluminou a praça. Então, agora a gente está para fazer uma... A gente vai colocar uma placa lá nessa praça agora, né? Comemorando a revitalização da praça, né? Que agora, sim, vai ter uma cara de praça. Então, para os próximos dias, o prefeito vai estar lá para acompanhar lá, bem na entrada da cidade. Fizeram demarcação do trânsito também. Então, assim, Roberto, as coisas vão indo, elas vão acontecendo. Estou pleiteando agora um outro espaço, uma área pública que eu localizei. Então, eu estou fazendo a indicação, dialogando bastante com o governo, ali no Irapuru, para que a gente consiga fazer ali um parque, algum local que fique uma pista de caminhada, um pet parque também naquela região. Porque as pessoas fazem caminhada naquele miolo ali, naquela região ali do Irapuru ou tal, Vila Nova Cumbica, eles vão lá para a estrada velha de São Miguel para poder se exercitar, né? Então, se a gente tiver um local adequado, tenho total certeza que vai ser um ganho, uma conquista aí para toda a população. E isso aí está na iminência de acontecer. Estamos desenhando um projeto, né? Fora isso aí, algumas outras praças na cidade. No continental, a gente conseguiu melhorar muito uma lateral que tinha do lado do Poço de Saúde, ali no continental, não, no Palmeira, né? Lá no Poço de Saúde do Jardim Palmeira. Então, a gente vem avançando. Aos poucos, a gente vem pegando alguns locais aí e consegue vir dando uma melhorada, né? Pessoal, vamos compartilhar aí, hein, meu? Vamos compartilhar porque tem muita coisa interessante aqui, hein? Daniel de Sao, eu só queria saber de uma coisa. Por que a taxa de lixo tem que ser na conta de água? Porque até onde eu sei, o esgoto da cidade não é cuidado, né? Não é cuidado. Até porque jogamos a maior parte do esgoto jogado no Rio Tietê. Por que não faz uma taxa única sem colocar na conta de água? Por favor, me explique o Daniel de Sao, vereador. Então, Daniel, essa não é pergunta só do Daniel, é pergunta de várias pessoas. Desde quarta-feira da semana passada, Roberto, é uma pena. Eu vou responder você, Daniel, mas eu queria até que tivesse mais pessoas, viu, Roberto? Para eu poder entrar no assunto da taxa do lixo. Vamos compartilhar aí, pessoal. Está devagar hoje. É, mas pelo tempo aqui, a gente tem o quê? Tem mais 10 minutos ainda de programa? Tem mais uns 12 minutos. Mais uns 12 minutos, né? Bom, eu não vou deixar de responder a tua pergunta aqui, Daniel. Ah, eu queria aproveitar aqui. Eu estou vendo aqui que está o Roberto Monteiro aqui, acompanhando a nossa entrevista. Roberto Monteiro, pai do vereador lá do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro. Opa! Gabriel é um vereador que eu tenho... Eu acompanho muito o trabalho dele, o vereador atuante, né? E a gente tem muito o que aprender com... É um jovem, né? Apesar de eu ser jovem, ele é mais jovem do que eu. E é muito atuante, acompanha. Sou fã do vereador Gabriel Monteiro, né? E uma honra o pai dele estar aqui nos acompanhando aqui nesse bate-papo. Então, Daniel, para que fique claro, a questão toda nossa da taxa do lixo, por que ela é cobrada na conta de água? Vamos pegar essa história desde o começo. A taxa não veio semana passada para ser discutida na Câmara Municipal. Isso já tinha sido protocolado antes e a gente já vinha tendo um debate pelos bastidores da política. Quem acompanha já sabia disso. A princípio, essa taxa é uma taxa que ela é imposta, uma imposição pelo governo federal. Compete ao município, a nós vereadores, as pessoas falam assim, ah, mas poxa, por que você votou a favor da taxa? Não existe. A gente não votou sim ou não para que se crie ou para que se não crie a taxa do lixo. O que foi votado e que foi discutido semana passada foi apenas a regulamentação da taxa. O que foi discutido entre nós, vereadores, com secretários, com prefeito, foi como que a gente ia fazer a regulamentação de toda essa taxa do lixo. Se a gente não regulamentasse, o que ia acontecer? A prefeitura de Guarulhos, não o prefeito Guti, ninguém ia sair preso. Teve pessoas que falaram, vem aquele tom irônico, ah, mas se não votasse vocês iam ser presos? Claro que não. Mas a gente ia intercorrer num crime de responsabilidade fiscal. O que aconteceria, Roberto, se a gente respondesse por um crime, o prefeito, a prefeitura de Guarulhos, pelo crime de responsabilidade fiscal, a gente deixaria ele receber verbas federais. Por exemplo, sem ser terça-feira da próxima semana na outra, eu estou indo para Brasília, junto com o secretário do Trabalho, presidente do meu partido, Toninho Magalhães, com o vereador Welton Bezerra, do meu partido também, inclusive o Roberto Monteiro, que está nos acompanhando, vai junto conosco lá para Brasília, e a gente tem algumas agendas com alguns deputados federais. Se a gente conseguir alguma emenda, por exemplo, tá? A gente conseguir um milhão para ser aplicado na área da saúde. E a prefeitura, ela responde pelo crime de responsabilidade fiscal, o que acontece? O dinheiro é cancelado. A gente não recebe, o dinheiro é cancelado. Ou seja, muitas coisas que acontecem aqui na nossa cidade, né, são subsidiadas pelo governo federal, a gente recebe verba federal. Se a gente responde por um crime de responsabilidade fiscal, a gente deixa de receber essas verbas. Então, retrocesso para todos nós. Guarulhos entrou, o prefeito entrou, junto com o secretário de Justiça, Ayrton Trevisan, entraram na Justiça pedindo o cancelamento dessa taxa. O prefeito não acordou com o plano mirabolante e falou assim, olha, vamos criar taxa. Os vereadores não vieram... É uma taxa federal isso aí, na verdade. Sim, ela é federal. Está no marco do regulatório de saneamento básico. É obrigatório a gente ter que colocar a taxa. Aí as pessoas falam assim, ah, então tá bom. Agora eu já entendi que é uma lei federal e vocês são obrigados a cobrarem. Por que então, já que vocês são contrários, por que não cobra uma taxa simbólica, por exemplo, de R$ 1,50? Aí é que tá, a gente não pode. A lei, ela é clara. Quando... Essa lei federal, ela diz o seguinte, que a cidade, ela tem que subsidiar, através dessa taxa, através da lei, 100% do custo. Então, quando a gente coloca a taxa do lixo, a gente discute a taxa do lixo, Guarulhos, a gente tem um orçamento, que é gasto com o lixo, de R$ 120 milhões por ano. Ou seja, dá algo aproximado de R$ 11 milhões por mês. Então, se a gente colocar uma taxa simbólica de R$ 1,00, por exemplo, a gente ia arrecadar quanto? R$ 100 mil? R$ 200 mil? Quer dizer, a gente não ia contemplar a lei. Mesmo assim, a gente ainda responderia pelo crime de responsabilidade fiscal. Porque não tava contemplando 100% da lei, o que a lei, ela pede. É como se desse um olé na lei. Perfeito, o que a lei determina. A justiça ia pegar no pé. Ia pegar, ia falar, olha, vocês não cumpriram a lei, vocês colocaram uma taxa, mas vocês não estão subsidiando o custo do lixo. Não é suficiente pra isso. Então, o que acontece? Tivemos que discutir pra fazer uma distribuição pra que atingisse aqueles R$ 11 milhões por mês da taxa do lixo. Pitico Alves, parabéns, vereador, estamos aqui no Boteco da Vila, prestigiando sua entrevista. Aê! Pitico, quem é que tá aí no bar? Quem é que tá aqui? Quem é que tá sentado aí? Quem é que tá aí? Fala aí, escreve pra nós aí, fala os nomes aí. Põe o nome de todo mundo aí que tá aí no Boteco. Aposto que estão tomando uma cerveja geladinha, viu, Roberto? Opa, eu fiquei com vontade de tomar aquela nova lá, Spaten, como é que chama? Spaten, uma cerveja direto de Munique, da capital da Alemanha. Ele devia ter trazido, né, pessoal, pelo menos uma meia dúzia. Você não tomou ela ainda, não, Roberto? Não tomei ainda, eu ainda não fui lá no Ranchito. A próxima vez aqui, gente, que eu vier aqui no Roberto, eu vou fazer o seguinte. Não, eu tenho que ir lá antes. Eu vou fazer, não, a gente ia fazer uma entrevista com cerveja, né? Essa caneca aqui, ao invés de ser água, vai ser a tulipinha de cerveja, a gente vai fazer uma tomando uma Spaten, topa? Opa, vamos lá. Ronen Silva, super boa noite, muito bom. Todos deveriam assistir para ficar sempre atualizados sobre o que passa na nossa cidade. Lubenson, parabéns, vereador, bem esclarecido. Carlos Alberto Gugani, é isso? Ah, a pergunta é sobre a ProGuarão, mais uma vez. Parabéns, Leandro. Deixa eu ver que tem outra pergunta aqui. Carlos Alberto Gregg, Gugani, vamos falar sobre o ProGuarão. Está perguntando aqui, muito bem, sobre o ProGuarão. Na verdade, o ProGuarão começou essa história ano passado, né? Então, um abraço aqui para o meu amigo, o Austin da Guardia. Olha, vereador, temos que prevenir as drogas, hein? Eu tenho que trazer ele aqui de novo, hein? Faz um combate muito legal. O Austin é um parceiro, disputou a campanha comigo pelo mesmo partido. Pessoa que tive enorme prazer em conhecer e faz um trabalho excelente aí, voltado ao combate às drogas, né? Se der tempo, eu ainda vou falar sobre a ProGuarão, como perguntou. Então, só vou terminar de dissertar um pouco mais sobre a taxa do lixo, por quê? É algo que é muito complexo. E eu vou te falar, viu, Roberto? Eu estou apanhando, desde quarta-feira passada, de amigos, das redes sociais, por conta dessa questão da taxa, né? E até muito importante eu ter essa oportunidade de poder explicar, poder me esclarecer um pouco mais. Queria que tivesse mais gente aqui acompanhando para a gente poder falar um pouco mais. Está subindo aos poucos, está vindo aos poucos aqui. Sim, aos poucos, já estamos agora aqui com um número razoável aqui de pessoas aqui. Mas está subindo mais. O pessoal está compartilhando, meu amigo Douglas Márcio está compartilhando. Pessoal, é o seguinte, vamos compartilhar? Porque em outubro, mês da criança, vamos sortear aqui, inclusive, duas bicicletas. Já está acertado, duas bicicletas que vai vir lá do supermercado do X, do nosso amigo Silvio Alves. Já prometeu para nós duas bicicletas. Então, vamos compartilhar aqui. Quero sortear duas bicicletas para a criançada aqui da nossa querida Guarulhos. Estamos aqui com o vice-presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, do PTC. PTC que hoje está com dois bons vereadores lá. Desculpa, tem três, né? São três, são três. Leandro Dourado, um cara fantástico. E vamos trazer o Washington da Guardia também, que tem um trabalho muito bom com relação à prevenção contra drogas, hein? É isso aí, obrigado, viu, Roberto? Então, continuando então sobre a bendita da taxa do lixo, né? O que acontece? A pergunta do Daniel foi por que ela é cobrada na conta de água. Isso. A gente escuta muito, a oposição, ela fez um círculo, ela armou um teatro gigantesco em torno disso, dizendo, olha, não cobram no IPTU, porque depois as pessoas vão esperar a anistia que não vão pagar. E não é isso. A gente discutiu muito. O que acontece, Roberto? O IPTU, quando que é gerado o IPTU? É todo mês? É uma vez por ano. É uma vez por ano. O IPTU, ele é gerado uma vez por ano. O lixo. Você gera o lixo quando? Todo dia. Todo dia. Todo dia. Então, não dá para colocar uma única taxa anual, essa taxa do lixo. E se coloca ela, por exemplo, no IPTU, embutida no IPTU, né? O que que acontece? Imagina só. Eu coloco e vou estipular um valor de uma taxa para você, por exemplo, né? Pela tua matrícula do IPTU. Como? Pelo tamanho da tua casa? De repente a casa gigantesca tem apenas dois idosos lá. Exatamente. Não geram. Então, passa a não ter o equilíbrio. O que a gente veio buscando e foi, e falo para vocês que estão nos acompanhando aqui, foram diálogos intensos. Todos os vereadores da base do governo, com o prefeito, secretário Ibrahim, que é o secretário de Finanças e Guardas da Fazenda, com o secretário Ayrton Trevisan, que é o secretário de Justiça, com o secretário americano, secretário de Governo, com o Rodney, secretário de Serviços Públicos, que é quem cuida dessa questão do lixo da cidade, né? Então, a gente veio discutindo e tendo algumas ideias. A única coisa que a gente localizou que fosse mais justa, Roberto, mais justa ou menos injusta, tá? Para que fique bem claro. Ou que fosse menos injusta. Você acha que eu sou a favor a criar taxa? Não, não sou. O que eu falo é o seguinte, amanhã eu deixo de ser vereador. Amanhã, quando eu deixar de ser vereador, eu vou continuar sendo empresário, comerciante na cidade, né? E vou pagar uma taxa. Eu vou querer criar uma taxa para mim mesmo ter que pagar? Para a minha família ter que pagar? Para os meus amigos terem que pagar? É óbvio que não. Então, a gente sabe que é a lei da semeadura. O que a gente planta, a gente colhe lá na frente. Lá na frente. Só que o nosso papel, enquanto vereador, enquanto parlamentar, muitas vezes, é tomar decisões. E é decisões pensando no município, no coletivo como um todo. Então, o que a gente veio buscando para poder regulamentar? E como que a gente achou a melhor forma de tarifar? Pela conta de água. Aí você fala, mas por que pela conta de água? A lei, ela diz, é a lei regulatória, do marco regulatório do saneamento básico, né? Ou seja, uma das regulamentações vem através da ANA, né? Então, tem tudo a ver e pode. Tem pessoas que falam assim, olha, mas é inconstitucional. Inclusive, tem até um deputado aqui da cidade que está querendo discutir inconstitucionalidade de se cobrar e se tarifar na conta de água. Vai dar com o burro na água, porque isso aí não tem como. Vai ser cobrado pela conta de água. O que acontece? O único indicador que a gente teve, dá para pesar o lixo? Não dá. Não. Infelizmente, a gente não consegue pesar o lixo na casa das pessoas. Se a gente arrumasse, por exemplo, uma balança, algo para pesar o lixo, quer dizer, a gente tornaria essa taxa, ela é muito mais cara, ela é muito mais elevada. A conta de água, a Sabesp, ela tem um estudo que por uma aproximação, consegue-se saber pelo consumo de água, quantas pessoas moram em uma residência. Então, isso é um estudo da Sabesp. Então, mais ou menos, tá, Roberto? Hipoteticamente falando, é o seguinte. Se uma casa consome até 10 metros cúbicos, eles fazem o estudo seguinte. Cada pessoa consome 10 metros cúbicos de água por mês. Se uma casa consome 10 metros cúbicos, subsinta a gente que se mora uma pessoa. Se consome 50 metros cúbicos, que deixo bem claro que é um número não real, tá? Se entende que moram 5 pessoas naquela residência, concorda? Então, a forma de se regulamentar e para saber a quantidade de pessoas foi através do consumo de água, que é uma conta um pouco mais precisa, que eu volto a falar. Talvez não seja a mais justa, né? Mas foi a melhor forma que a gente encontrou. Eu também achei. Até porque seria injusto a gente cobrar, e eu tive aqui no programa falando há um mês atrás, há 30, 40, 50 dias atrás, falando, olha, Roberto, a gente tá discutindo por quê? A questão da taxa do lixo, a gente sabe que é uma imposição do governo federal, porém não acho justo um senhor aposentado que mora sozinho, ele pagar o mesmo valor que uma casa que moram 20 pessoas. Foi isso que eu falei. E tá até registrado aqui no, se voltar a dois, a três programas atrás que eu tive aqui. E eu falei dessa forma. Então, quem está abrindo diálogo com o governo é para que tenha um certo equilíbrio, para que se abra isenções para algumas categorias. A gente discutiu isso aí. 60 mil residências, famílias, vão receber isenção. Famílias que recebem abaixo do salário mínimo, até um salário mínimo. É a pergunta do Silvio Alves da Silva, como pode afetar com as pessoas de baixa renda? Como fica pessoas com famílias enormes, tipo cinco filhos? Perfeito, então, como? Ele tá querendo saber, porque aí vai gastar mais água, né? Vai ser baseado no gasto de água. Sim. Imagine cinco filhos. Então, é justamente isso aí. Quem tem, por exemplo, Roberto, um senhor que mora sozinho. Imagina uma pessoa morando sozinho, um idoso que mora sozinho. Quanto de lixo que aquele senhor que mora sozinho, ele consome? É. Vamos falar hipoteticamente aqui? Ele consome, ele vai depositar lá na lixeira dele lá, sei lá... 30 quilos por mês? É, 10 quilos de lixo no mês todo, tá? Uma família que tem cinco filhos, ela vai depositar 10 quilos de lixo? Não, bem mais. Vai depositar mais. Então, por isso que paga mais. Então, assim, gente, pra que fique... Eu vou tirar aqui um pouco a máscara, Roberto, porque tá apertando aqui a minha orelha que tá me machucando agora. Na orelha dele tá tipo aquela orelha do Dumbo, né? Tá, 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 tá quase cortando aqui a minha orelha. Como a gente tá só eu e você que tá numa distância um pouco legal, eu vou tirar, tá? Um pouquinho. Só pra entender. Uma casa que mora uma pessoa, ela não pode pagar a mesma coisa que uma casa que moram 10 pessoas. Isso é fato. Eu acho que todos concordam com isso, né? O consumo de água de uma residência que mora uma pessoa é muito menor do que o consumo de água de uma casa que moram 10 pessoas. Eu acho que também todo mundo concorda, né? E existe um estudo da Sabesp que ela dá essa base, né, por uma aproximação até muito boa do que? Da quantidade de pessoas que moram pelo consumo de água. Por isso que a taxa do lixo, ela é tarifada e ela é cobrada de acordo com o consumo de água. Por exemplo, você pega comércios. Imagina, você tem comércios, por exemplo, que consomem muita pouca água, muita pouca água, mas gera muito, mas muito lixo. Como de contrapartida, nós temos indústrias, por exemplo, na nossa cidade, que consomem muita água, um turbilhão de água, mas gera muito pouco lixo. Aí, é claro, você fala, pô, aí tem um desequilíbrio. Claro que tem um desequilíbrio. Eu estou falando que ela é justa? Eu falei que 10 vezes. Estou sendo até redundante. É injusto. Só que é o mais justo possível que a gente encontrou. Se não fosse dessa forma, por onde que a gente conseguiria cobrar essa taxa? Doutor Adolfo, acabou o nosso tempo. É uma pena, viu? Eu queria falar um pouco mais, queria falar sobre a Proguaru. Vamos falar um pouquinho semana que vem, eu arrumo um espaço semana que vem. Só você me arrumar um espaço semana que vem, eu venho. Essa polêmica taxa do lixo, eu queria falar mais sobre ela. Vamos, quer isso. Não me furto de conversar, de dialogar, de falar da taxa do lixo. Tem o pessoal falando das escolas de pequeno porte aqui. Vamos conversar isso da próxima vez? Magda Berberich, porém, esse cálculo vai penalizar quem recicla o lixo. Vamos conversar com isso. Aliás, vou trazer a Magda Berberich também para falar sobre essa questão aqui. Agora que começou a subir o público. Até se você quiser trazer alguma pessoa para falar sobre a taxa do lixo aqui, para a gente poder conversar, dialogar... Vamos ver se eu trago a Magda Berberich aqui. Perfeito, perfeito. Fico à total disposição. Então, este amigo, este vereador aqui, não se acovarda, não fujo, não me furto de conversar e, principalmente, de dar uma justificativa, uma explicação para a população, né? Afinal de contas, foi a população, eles que nos colocaram lá, né? E é para eles que a gente trabalha e que a gente tem que prestar esclarecimentos. Ou seja, a nossa função aqui é servir o público e servir a população, fiscalizar e prestar conta do que a gente vem fazendo. Soldado Zacarias, vamos fazer o seguinte, vou trazer o Leandro semana que vem de novo. Aí nós vamos falar sobre criação de taxa, sobre tudo isso daí, tá bom? Obrigado. Obrigado, Roberto. Todo mundo elogiando a máscara. E antes que eu me esqueça, um beijão. Lílian Dourado que está nos acompanhando, minha esposa. Nossa, grande Lílian, hein? Olha, se eu esqueço, eu já ia apanhar, hein? As crianças também, beijão para as crianças. Lembrando, em outubro tem sorteio das crianças aqui no nosso programa, hein? Conto com você compartilhando para você também ganhar. Obrigado, Leandro. Maravilha, e a Lílian, os fortes entenderão, a Lílian está lá em casa. Ela vai ajudar, ela vai ajudar através do ranchito aí, essa festa das crianças. Vamos cobrar dela, viu? Ô, Lílian, pelo amor de Deus, né, Lílian? Eu sei que você, ela passou na, 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 deu uma, sabe? Deu uma repaginada agora. Repaginada, né? Tá bonitona, hein? Já era bonito, imagina agora. Ó, e essa máscara eu ganhei do meu amiguinho Jean. Jean, olha que máscara bonita, tem o símbolo dos autistas aqui, hein? Vou usar ela todo mês de outubro. Muito legal. A Paloma vai me cobrar isso daí. Todo mês de outubro eu vou usar essa máscara que eu ganhei do meu amiguinho Jean. Ganho chocolate também, você não ganhou. É, eu não ganhei. Eu cheguei aqui, eu fiquei morrendo de inveja. Eu confesso pra vocês, eu sei que a Bíblia diz inveja é pecado, mas eu fiquei morrendo de inveja. Ele ganhou, ele ganhou máscara, ele ganhou chocolate do, como que é o nome do menino? Do Jean, do Jeanzinho. Do Jean. Cara, o Roberto, ele tem um fã aqui, mirim aqui, ó. Ai, que beleza. Fã do mirim. 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 Fã do mirim.